O senhor tem falado que a polícia é comprometida com a democracia, as forças militares são comprometidas com a democracia e que o papel das forças militares, o papel das forças armadas, da polícia militar ser requisitada é justamente defender a Constituição, defender a democracia. Agora, como é que fica a participação de militares no próximo dia 7 de setembro, manifestações que estão sendo convocadas aí em apoio à democracia, em apoio muitas vezes ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, o dia 7 de setembro é a data máxima do país, em termos cívicos, é o dia da independência. Então, não tem nada de errado as pessoas irem para a Avenida Paulista, uma vez que nós vamos ter manifestações pró-democracia. Agora, o que eu estou vendo é um pouco de distorção das coisas, querendo distorcer que todo o movimento que está indo para a Paulista é pró-Bolsonaro, a gente está pró-Brasil. E o que eu falei na entrevista, e que ficou muito claro pelo Zanini, que muito bem escreveu, é que muitos policiais militares do Brasil, eles veem no presidente Bolsonaro valores semelhantes aos cultuados pela Polícia Militar, pelas Forças Armadas. Mas não significa que todo o efetivo seja pró-Bolsonaro. O que a gente é, é pró-Brasil. E que isso daí não tem nada a ver com um ato político partidário. É um ato cívico que o cidadão, que não é um cidadão de segunda categoria, cidadão policial militar, pode exercer com tranquilidade. Obrigado. Obrigado.